Você zumbou E brincou com as coisas mais sérias que eu fiz Quando eu tentei com você ser feliz Era tão forte a ilusão que prendia o meu coração Você matou a ilusão, libertou meu coração Hoje é você que vai ter que chorar Você vai ver Você vai ter que chorar Você vai ter que chorar